Agora, se vocês quiserem saber um pouquinho do processo... Não, vamos falar quais são os principais bizarris desses processos. Até para que as pessoas entendam que sim, é possível derrubar essa lei só com base no processo da Maria da Penha. No processo técnico do processo. Exato. Eu vou no banheiro um minutinho e já vem. Vamos para falar. Então, na verdade, olha só. Tudo começou com um crime de roubo na casa da família do Marco Antônio e da Maria da Penha. Na época, morava na residência o Marco Antônio, a esposa e três filhas pequenas. E tinha mais duas empregadas. Na verdade, uma empregada de 28 anos, salvo engano, e uma menina de 12 anos, que era babá. Na casa, existia um terreno baldio do lado direito, de quem olha da rua, e uma casa do lado esquerdo. Houve comprovação material, peritos estiveram no local, logo depois do fato, constataram e localizaram um cartucho de calibre 20, de uma espingarda, e uma luva jogada no terreno baldio. Constataram pedras, juntaram pedras no muro para ter acesso ao muro da casa, para poder pular a casa deles. Tinha, o perito atesta, que tinha papelão, que colocaram, porque tinha arames, para poder ter acesso à casa. Os peritos constataram que houve arrombamento do carro e do tampão do carro, onde tinha um macaco. Porque os ladrões utilizaram do macaco para arrombar uma pérgola, que ficava do lado de um jardim de inverno. Então, eram grades de ferro, eles arrombaram e conseguiram ter acesso à casa. Isso, perito? Perito. E também, na porta de entrada, forçaram a porta. E tudo isso foi periciado no dia dos fatos. Tinha vários objetos já dentro do carro dele para ser levado. O que aconteceu? O Marco Antônio, ele estava dormindo. Aliás, ele tinha retornado no dia anterior de uma viagem e a Maria da Penha, com os filhos, foram buscá-lo no aeroporto. E ele disse que naquele dia ficaram ali juntos, chegaram, vão para casa. Quando chegaram em casa, a Maria da Penha falou que tinha uma amiga dela que ia fazer uma festinha lá. E eles foram para casa e acabaram retornando próximo da meia-noite. Então, eles foram. Aquele dia ele estava muito cansado, tinha passado mal. Então, ele não quis beber nada. Então, depois ficaram usando como se ele, tipo, quisesse simular alguma coisa. Aí, eles voltam para casa. Quando eles voltam para casa, a empregada abre a casa, a garagem, eles entram. E ali, ela vai dormir e ele vai ajeitar as coisas. Em dado momento, ele está por volta de cinco da manhã, ele ouve um barulho. Ele foi dormir, chegou a deitar e dormir. Aí, ele ouve um barulho no... Teto. No teto. Tipo, andando no telhado. Aí, ele pegou, assustado, ele foi lá, pegou um revólver que ele tinha, pegou uma lanterna e saiu. Saindo do quarto dele, tem os dois quartos das filhas. Ele olhou nos quartos das filhas, estavam tudo bem. Aí, ele sai, dá uma vasculhada ali no escritório e tudo mais. Quando ele está chegando próximo da cozinha, que fica próximo do quarto dele, ele... O cachorro estava latindo muito, o cachorro latindo muito. Então, ele vai, porque tinha uma grade que dá acesso à idícula lá de fora onde morava a empregada. Certo. Aí, ele acalma o cachorro, porque é um cachorro treinado. Ele dá a ordem de comando para o cachorro, o cachorro fica quieto. Aí, quando ele se vira e está próximo ali, ele é agarrado pelas costas, porque ele olha para o teto do... Antigamente, tinha aquelas portiolas de madeira que você encaixava assim no teto. Ah, no teto. É, no teto. E tinha uma grade de ferro. Então, acho que tentaram, porque ele viu que estava fora. Tinha tirado aquela parte de madeira. Então, ele viu o buraco ali. Aí, quando ele olhou, ele é laçado pelo pescoço com uma corda. E ele estava com o revólver na mão. Então, nesse momento que ele estava ali, ele é assustado que ele toma aqui e mete a mão. Porque ele sentiu a corda e depois a mão. Primeiro instinto dele. E como ele estava com o revólver ali já apontado, ele acabou efetuando um disparo. Um disparo só. Um disparo. Nesse momento, para o teto. E ficou a marca no teto. Nesse momento, ele ouve um outro segundo barulho imediatamente. Havia um outro miliante na porta. Estava entrando no quarto dele. Porque quando aconteceu isso, um outro miliante entrou para o quarto. Quando ele entra para o quarto, ele ouviu um outro barulho. Em dado momento, ele está ali. A pessoa que... Ele disse que a pessoa que agarrou ele aqui era um negrão. Inclusive, ele tem um nome. O Clécio. E o codinome dele era Negão. O Negão. Tá. Aí, o que acontece? Ele... Esse negão agarra o braço dele. Então, ele não consegue atirar nessa pessoa. Ele está aqui sendo enforcado com a mão e em luta corporal começa a cair. Ele vê outra pessoa entrando com a espingarda. Colocando ela no chão e vindo para cima dele. Aí, em dado momento, ele ouve uma voz aparentemente feminina. Aí, você... Seu João, Negão. Seu João. Aí, esse o Clécio empurra ele. Quando empurra ele, o baixinho aqui. Era uma pessoa que falava que era um baixinho. Que é o Paulo Maravilha. O cara que efetuou o disparo de espingarda. Que teria efetuado o disparo com a espingarda. Aí, ele toma a arma da mão dele. Quando tomou a arma da mão dele, ele foi se proteger. Aí, há o disparo que atinge aqui, próximo da clavícula. E sai nas costas. Tudo isso está no livro. Tudo isso está no livro. E no processo, tem tudo isso aí no processo. Basicamente, no livro dele, ele pega os trechos do processo e ele comenta. Ele pega o trecho e vai contando aquele transcorrer. Ele pega como referência o processo, os depoimentos, enfim, a perícia. E vai comentando um livro, entendeu? Então, olha só. Aí, ele é baleado. As empregadas disseram que não ouviram tiro nenhum. Só que houve três disparos ali. Se vocês perceberem, três disparos. Aí, o que acontece? Dois de pistola e um de espingarda. Exatamente. É dois de revólver. Dois de revólver. E uma da espingarda. As empregadas dizem o seguinte. Não, só ouvimos ele gritando. Por quê? Quando ele toma o tiro, ele fica um pouco grogue ali. Ele vai, caminha. Ele vê que as pessoas fogem. Aí, ele caminha até o escritório. Ele lembrou que tinha um facão. Pegou o facão. Naquela, ele falou. Eu estava tonto. Eu nem sabia porque eu peguei o facão. Imagina, os caras estavam com o meu revólver. Os caras foram levar com o revólver dele? Levaram o revólver dele embora. E levaram a espingarda. Isso é um detalhe muito importante, tá? Quando chega a perícia e chegam os vizinhos na casa, não encontram arma nenhuma. Zero. Ou seja, são duas armas, comprovadamente. Ele toma tiro com uma e ela com outra. E aí, aquele furdunço, os vizinhos correndo, tá, 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 tá. Arma nenhuma na cena do crime. É bizarro isso, cara. Porque é o seguinte, ó. As empregadas... O revólver, eu acho estranho assim. O revólver, eles não decidiram terminar, finalizar ele. Não, porque na hora que deu o tiro, ele caiu. Não vai saber porque o ladrão pode dar. Ele comenta o seguinte. Que tinha uma terceira pessoa de campana. E aí, ele ouve um grito. Vindo lá de fora, ó. Negão, sujou, sujou, vamos embora. Aí, os caras, vum, vaza. Deram o tiro nele. E deu o tiro. E tem a motivação desse crime? Por exemplo? Foi assalto, foi roubo? Um roubo. Sim, mas os caras queriam o quê? Eles tinham já preparado. Pra você ter uma ideia. Ó, olha que situação. Que é dinheiro, ganho. Ele tomou o tiro. Ele tinha voltado de viagem. Ele voltou de viagem. Levaram trezentos e poucos mil cruzeiros na época. Porque ele fez várias palestras. Os caras vão pegar o dinheiro, então. Pegaram o dinheiro. É. Então, quando ele disse que chegou em casa, que ele foi lá ajeitar as coisas, ele foi pro escritório, ele chegou a colocar no envelope o dinheiro. E a chave do carro, ele falou que colocou no Macapanga. E colocou, escondido. Tipo, guardou num lugar que ninguém teria acesso. Mas o que é principal ali é o seguinte. Olha só. As empregadas, elas saem. A menina menor, ela pula a janela. E quando ela chega na grade, ela não consegue entrar pra grade. O carro já tava fechado, né? Aí ela teve que esperar a pessoa maior, né? Que era a tal de Olindina, né? A empregada mais velha, né? E essa abre a porta. Aí encontra-se. Aí ficou preocupado naquele momento com as filhas, com a esposa. Pergunta se tá tudo bem, tá tudo bem. Aí nisso já a menina sai correndo e vai procurar um vizinho pra tentar chamar ela. Essa menina, ela sai, ela vai, passa por aquele terreno baldio. A filha da empregada? A filha... Elas não ouviram nenhum tiro. Elas acordaram com o grito dele. Aí, vizinhos depois falam que só houve dois disparos. Mas é pra identificar? Tá. Mas vamos lá. Só houve dois disparos. Os vizinhos foram juntos. É, praticamente quase juntos. Porque houve um disparo aqui ou outro ali. Mas aí, elas falam o seguinte. Os vizinhos, dois disparos. Ela sai, não tem ninguém. Ela vai na casa ao lado. O vizinho estava lá pela janela. Não saiu na rua. Mas quanto tempo demorou isso? Porque vocês imaginam. Até a menina sair, foi depois dos tiros, ele gritou, a menina vem, volta, até abrir, até conversar com ele, vir com ele, e sair pra poder pedir ajuda. Demorou muito mais que 3, 4 minutos, no mínimo. Vocês imaginam, se os meliantes saíssem dali, saíssem correndo, eles teriam passado na frente da casa e ninguém teria visto. Sim. Teria tempo. Um, dois minutos. Porque a menos de 100 metros tinha uma favela no final da rua, passando, continuando esse percurso, passando pelo terreno baldio, menos de 100 metros era uma favela. Sim. Então, não teria como alguém ver realmente, a não ser que tivesse alguém na frente da casa. O que aconteceu? Essas pessoas, aí chamaram, ligaram pra polícia, chega a polícia, imediatamente chegam os peritos lá. Até polícia, acho que chegou a científica, não sei nem porquê, segundo consta, é os policiais da científica. Eles já ajudaram a socorrer o Marco Antônio I. Ele falou, tá, tudo bem? Aí perguntam, vê como é que tá minha esposa, minhas filhas, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, falaram pra ele que tava tudo bem. Então, aí ele foi socorrido pro pronto-socorro. Não no hospital geral, lá em Fortaleza, no pronto-socorro. No pronto-socorro, no dia seguinte, ele é transferido pro hospital. No hospital, ele toma conhecimento depois de quatro, ele foi quase cinco dias ali, que ele toma ciência que a Maria da Penha também estava alvejada e já com aquela situação muito grave. Enquanto ele estava, olha que situação lá, quando ele estava no hospital, vieram dois policiais civis com alvos de fotografia de miliantes, ali mostraram fotografias e ele identificou o Paulo Maravilha e o Oclésio. Inclusive, os policiais falaram pra ele, ó, esses caras são latrocidas, eles roubam casas e matam, são perigosíssimos essas pessoas. Isso. O que acontece? Ele sai, socorrer a Maria da Penha, a perícia, então, quanto ele, ele ficou quase cinco dias internado. Nesse período, os policiais foram lá logo no dia seguinte, o fato aconteceu no dia 29 de maio de 83. No dia 30, tá o laudo da perícia. O perito revistou a casa e narrou todos esses pormenores que eu falei pra vocês agora, descrevendo todos onde tinha arrombamento, onde não tinha, que tinha buraco de bala, não colocou, porque as meninas não levaram ele até lá, os peritos até lá, onde... Foi muito mal feito. E resultado? Então ficou aquela perícia incompleta. Poderia ter qualquer um, eu fui policial quase 10 anos, eu advogo há 21 anos na área criminal. Eu nunca vi uma... Ninguém se preocupar com nada do que foi narrado. Ainda mais quando havia provas que deixou vestígios. Tinha um buraco no teto. Depois, depois de cinco dias, quando ele retorna pra casa, ele, junto com um rapaz chamado Itamar, que virou cunhado dele, com o cunhado, na verdade, né? Que esse rapaz casou com uma irmã da Maria da Penha, Lerice, salvo engano, depois se separou. Hoje tá separado. Junto com as duas empregadas, o Marco Antônio e mais o vigia, que ele contratou um vigia, porque como ela tava lá, o Marco Antônio, o Herédia, ele precisou contratar um vigia pra ficar ali junto. Esse rapaz acompanhou. Eles fizeram uma revista ali, o tiro que ele efetou pro teto, chegou a, acho que, desviar na... em alguma barra de ferro e atingiu, e fez o furo. Então ficou uns resquícios no chão, eles viram uns resquícios ali de ferro. Só que, na parede, o tiro que ele tomou, transfixou e parou na parede. E ele pegou esse projétil e entregou pro Itamar. O Itamar se falou, eu levo pra delegacia. Só que esse projétil assumiu nunca ninguém. Esse Itamar nunca foi ouvido. Entendi. Era o vigia. Não, o Itamar é o que virou com o cunhado. Cunhado. O vigia, aí olha só, até então, era um roubo. Ele vai, já tinha feito a identificação de duas pessoas. Então, teoricamente, a investigação deveria prosseguir. Como tava tudo parado, o Marco Antônio, ele vai, nesse período que ele estava, nos quatro, cinco dias, depois que ele sai, entre o quinto e o décimo dia, depois do fato, ele é procurado por dois policiais. Isso ele narra no livro dele. Inclusive, que ele é procurado, aí começa a ter, tipo, os policiais falam, os caras são perigosos, mas se você quiser, a gente dá um jeito, a gente dá um dinheiro pra gente, exigir, se não me engano, 150 mil cruzeiros. Salvo engano é isso. Exigir um dinheiro pra que fizesse alguma coisa, continuasse com a investigação, ele falou, mas não tem como você não te pagar. Eu tava já passando uma dificuldade, né? Então, ele diz isso. Aí ele começa. Ele falou assim, não, eu não quero que matem. É, ele falou, eu não quero que prendam os caras. Agora, eu também, eu tô passando por dificuldade, nem que eu tivesse dinheiro, eu ia dar pra vocês. É obrigação de vocês. Pois bem, ele achou estranho aqui e a investigação não ia. O que que ele fez? Ele foi até o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará e ele foi com duas cartas. Uma, dizendo que ele queria proteção pra casa dele lá, porque ninguém fazia nada e continuou aquela situação enquanto ele tava arrumando, passando por dificuldade. E a outra, narrando os fatos dos policiais tá querendo dinheiro pra poder fazer uma investigação. Aí ele falou assim, na hora, eu pensei muito, porque, imagina, era a época do militarismo ainda. Os policiais tinham uma força muito grande. Pô, ele falou, meu, eu já... Aí ele comentou em off, mas não protocolou aquele, mas protocolou o outro documento. Tem documento protocolado lá que ele queria providências, que ajudasse e tudo mais. Aí o que aconteceu? Quando ele volta, foi mais ou menos uns seis, cinco a seis meses a Maria da Penha. ela foi transferida pra Brasília, que ele ajudou a fazer a transferência dela pro Sala Kubitschek, foi quando ela melhorou. Nesse interstício, o que ele fez? Já tava com o Vigia ali. Ele fez o quê? Ele comprou, é, comprou, ele... Vendeu um Passat. É, então, ele vendeu um Passat, que era... Eu queria só fazer um adendo, Tassi, essa questão dos seis meses é importante, porque é o seguinte, ela não deu depoimento algum. A polícia fez o seguinte, aguardou ela se tratar, inclusive, ele envia ela pra Brasília, eles moravam no Ceará, em Brasília, na época, tinha um hospital que era o mais concentrado, que cuidava de pessoas com problemas na coluna, com as lesões na coluna que ela teve. E ele arcou com todos esses custos, e ele ia constantemente, cada 15, 20 dias, ele viajava de Fortaleza para Brasília pra acompanhar, pra não deixar a mulher lá solzinha, largada lá, já tava, né, com problema na coluna, enfim, psicologicamente também bastante abalado, enfim, então, pra mim, isso não faz link com um cara que quer matar a mulher, que tenta matar a mulher. E ele viajava constantemente. Ele não ia rumo ao melhor hospital, ia largar em qualquer boca de porco aí, qualquer surdo da vida, não, e nesse período, saliento também, que ele preparou toda a casa pra, né, pra que eu recebesse uma pessoa cadeirante. Pra mim também não faz sentido, se uma pessoa quer matar a outra, uma, não dá um tiro numa área onde não é letal. pra começar, uma pessoa deitada, dormindo, que tava ali inerte, se fosse esse realmente o intuito dele, ele não pegaria a arma mais, a arma maior, né, a espingarda, pegaria o próprio revólver dele, o 38, ia lá e atirava em algum órgão metal. Por isso que ele falou que ele que contratou os assaltantes, né. Então, aí no primeiro momento eles dizem que existia essa hipótese, depois, durante o processo, eles mesmos tiram porque não tem prova alguma de que ele havia contratado. Aí qual que fica a tese de que ele inventou o todo o assalto e que ele, na verdade, fez toda essa maracutaia, fez os disparos. Olha só, pra mim é o seguinte, outro detalhe, um cara que tenta matar uma outra pessoa não vai criar dificuldade pra si. Ele, pra que, cacete, é que ele foi dar o tiro nela com uma arma grande e que é difícil de esconder, inclusive depois, e nele numa pistola. Pequena. não faz sentido na cabeça de um cara que realmente quer fazer o que supostamente disseram que ele queria fazer. Não faz sentido nenhum. Então, nada no processo faz sentido. E essa questão envolvendo ela ir pra Brasília, pra mim também é muito importante porque o cara bota ela no melhor hospital que tinha pra cuidar. Ele comprou uma das melhores cadeiras porque ele foi orientado. A melhor cadeira que tinha, ele colocou, ele abriu as portas pra entrar ali pra largar, pra cadeira passar. Rampas, aparadoros pra segurar. Cara, não faz sentido. Ele conta uma história também num dos livros que na época, olha só que bizarro, ele teve que juntamente com mais um operador lá do aeroporto, colocar a mulher praticamente nas costas, assim, na maca, porque na época não tinha como levar uma pessoa, ela tava na maca e foi pra Brasília num voo comercial, é loucura. E ele e outra pessoa, ele lesionou o ombro, tava machucado ainda. Ou seja, cara, é loucura a história.